O processo seletivo será divulgado no dia 27 deste mês. A classificação dos estudantes será realizada com base na nota obtida na edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As matrículas devem ser realizadas de 29 de junho a 4 de julho. O SISU é o programa do Ministério da Educação que reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, sendo a maioria delas de instituições federais, universidades e institutos. As vagas são abertas semestralmente por meio de um sistema informatizado que executa a seleção dos estudantes com base na nota do Enem, segundo as escolhas dos candidatos inscritos. Para isso, o candidato não pode ter tirado zero na redação. O estudante escolhe até duas opções de curso, dentre as ofertadas em cada processo seletivo do SISU, e é possível alterar as opções de curso durante todo o período de inscrição, sendo que a inscrição válida será a última registrada no sistema. Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso ainda pode disputar uma das vagas por meio da lista de espera. Para isso, é preciso manifestar interesse em participar da lista. A convocação dos candidatos em lista de espera será feita pelas próprias instituições a partir de 10 de julho. As vagas oferecidas também são distribuídas conforme a Lei de Cotas, que determina que as instituições federais de educação superior, vinculadas ao MEC, reservarão em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo de 50% de suas vagas, para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, sendo metade delas reservadas para aqueles oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo por pessoa. As instituições podem adotar as próprias políticas e ações como vagas reservadas e aplicação de bônus sobre a nota do candidato que atenda ao perfil indicado pela instituição. De acordo com as especificações da instituição, o SISU faz o cálculo automaticamente e gera uma nova nota.